Por falar em dia dos pais, você sabe que o Compraria do Shop é uma ótima pedida para você comemorar com o seu pai, né? No Compraria do Shop você tem um saboroso rodízio de pizzas, um variado buffet de massas e a presença, é claro, de pessoas especiais. Isso faz com que a sua noite seja sempre um sucesso. Hoje é sexta-feira, então no Point da Cidade você já sabe, o endereço é o Compraria do Shop. E se você quiser pedir uma pizza em casa ou no trabalho, tem o Disque Pizza, 3544-8383. Repetindo, 3544-8383. Hum, e aquele Shop zero grau da Brahma só no Compraria do Shop, hoje à noite, hein? Um abração para a Luana, para a sua mãe, a Rosa e toda a equipe do Compraria do Shop, que atende muito bem os seus clientes. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pela companhia de vocês.